Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal, gente Porque é um se arrume comigo Para uma festa, né? Ok, gente, eu já tomei um banho já pra dentro aqui Tá molhada, tá só, tá de boa Aí depois eu vou tirar a toalha porque senão meu cabelo fica muito seco Então, antes de começar o vídeo Se inscreve no canal, tá bom? Então, deixa o seu gostei e aperta o sininho de notificações, tá bom? Ok, então, como você sabe, né? Já tô tomando banho porque a gente já tá mega atrasado Eu já tomei banho já pra adiantar E agora eu tô procurando uma roupa pra gente, enfim Né? Eu estou vendo com o parede, tá de boa Gente, tô pensando com essa roupa aqui Que é meu cancó, próprio Eu não sei, uma blusinha e um negócio é assim Espera aí que eu vou pegar pra vocês verem, rapidinho Bom, gente, é um croftinho, como vocês podem ver E um, meio que, um negocinho assim, né? Tipo, uma jaquetinha, como se fosse isso E vou com esse short aqui que super corbina Que é um short, um short, um short Um short de saia, tá? Então, deixa eu tirar aqui pra coisar aqui Porque senão fica muito seco o meu cabelo E fica ruim pra coisar Então, gente, então vamos logo Né? Eu não sei se eu boto a roupa agora E vou me arrumando um pouquinho, um pouquinho Gente, acho que é isso, gente Eu acho que eu vou botar logo tudo Tá roupa aí, depois eu venho aqui Gente, o flash da silêncio tá onde? Tá no meu rosto Enfim, eu ainda não sei onde posicionar O saquinho Meu Deus do céu Já estamos mega atrasadas Ainda eu vou Espera aí Poder você levar pra cima Espera aí que eu tomei hoje Tô meio atrasadinha E é isso É sobre isso E é sobre isso, tá, gente? Eu tô mega atrasada Com um carinho de caro aqui Tá tudo de boa Então Vou começar a peter meu cabelo Beleza aqui Tá, então daqui a pouco eu volto Que eu vou pegar o creme e o pente Pra peter meu cabelo Enfim, como eu já falei pra você Pra vocês Eu já tô atrasada aqui Tá meu cabelo na expressa Vou tentar me maquiar Não muito bonita Porque eu não sou muito bonita Eu não sei se o vídeo vai ficar bom, cara Eu tô muito atrasada, sério Tipo Já gostei o próprio E o short Então aqui pra vocês Tá Tchau 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 E o que eu tô meio fã Hoje mais cedo E vintei Ai gente Como deixa ele preso Quando seca Aí vai E minha Tipo É lindo Cabelecateado Mas também Tem que ter muito cuidado E tipo Tem que ter muito cuidado Com o meu Enfim Sobre isso Eu não tenho muito cuidado Não Tchau E é sobre isso Tchau Gente Eu vou Pinciar aqui Tá? E boto rapidinho com vocês Tá? Na hora quando tiver maquiando E tudo mais, tá? Então Quando Enquanto eu tô botando, tá bom? Se inscreve no canal Tá ok? Daqui a pouco eu faço Bom, gente, eu vou ter, daqui a pouco eu faço Minha franjinha, ok Enfim Vou botar Algo meio, sei lá, né? Algo meio, sei lá e vai, tudo bem É sobre isso Hoje eu tô toda apressada Mas, gente, é sobre isso Como eu tinha falado Nossa Hoje que é toda Pera, gente, mas daqui a pouco Vocês vão ver super mega arrumada Tá ok Sobre isso Eu vou logo começando a passar a base branca Tá? Vou logo passando a base branca Aí Eu vou botar um cabinho assim Porque Se não eu boto junto no meu rosto Aí fica bem branco E tipo, fica horrível, sabe? Sério Aí eu vou Tão assim, um pouquinho Tá ligado? Acho que acabou Não ia ficar Poxa Acabou Daqui a pouco eu volto com o seu Enfim, gente, agora eu vou passar a base marrom Que é no tom da minha pele Tá? Deixa eu fazer aqui Ai, cara Olha aí, minha senhora Muito bom Não tô direito na linda Hoje, hein Cara Eu acho que eu nem comecei direito Desculpa aí, gente Porque Minha mãe já me apressou E tipo Sobre isso Agora tá vindo aqui Vem com corretivo E é isso Enfim, gente Vem com corretivo agora O corretivo e água do chuveiro Tá caindo Mas enfim Corretivo Ok Corretivo Ok Amor de Deus Entra adrenalina Eu vou Misturar aqui Tudo Quando eu terminar Eu já volto pronta pra vocês Ok Agora eu tô pronto Eu tô trabalhando na beleza E é isso Bom, gente Eu voltei Vou ter aqui Toda a produzida Foi aí, ó Ficou Mas assim, né, gente Ficou Nada a ver Mas enfim Agora eu sei que Eu falei que eu vou estar pronta Mas enfim Tá, eu vou pegar uma sandália Tá, eu vou pegar uma sandália Que eu vou dar sandália mesmo Então eu vou Óbvio, gente Que a sandália é bonitinha Tá Porque Tô arrasando Calça Calça É, minha mãe já Já Chegou No cara E Bora aqui, né Que agora tem um cara de gente falando Enfim Eu tô gravando Nossa Enfim Gente Que Produzida Tá Se não que eu estou conversando, gente Eu sei que eu tô horrível Mas Produzindo Peraí Olha o look na menina Enfim Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá bom Esse foi um Se arrume comigo Para uma festa Para uma festa Não Para a festa Enfim Bem simplesinha Bem Mas enfim Tchauzinho Espero que vocês tenham gostado Fui